Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo o meu amor Esta chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Numa chuva que caiu A gente por favor pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Chove, chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor